Vamos começar mais um vídeo aqui do nosso canal, o WA Fazendas Agro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por tudo e por todos e dar boas-vindas a você que está nos assistindo nesse momento, você que é inscrito aqui no nosso canal, a minha palavra é gratidão, a você que chega pela primeira vez, também seja bem-vindo juntamente conosco e após vários dias sem postar vídeo de Fazenda Venda, estamos em viagem e agora na nossa nova temporada de Fazendas à Venda aqui no nosso canal, de novos vídeos que estamos fazendo, estamos empenhados a fazer, então eu te convido para mais uma oportunidade de negócio. Vamos lá? Dessa vez estou aqui para falar de uma chacra em Palmas Tocantins. Você que está pensando em morar perto de tudo, conforto e rentabilidade e tranquilidade, fica atento a esse anúncio. A propriedade tem uma área de 4.018 m², toda escriturada registrada em cartório, documentação apta para transferência a qualquer momento, a uns 15 minutos do centro de Palmas, somente 2.700 m² da TO050, ali que liga Palmas até Quaralto, a propriedade conta com várias benfeitorias, dentre elas uma casa-sede bem ampla, com 270 m², varandas, cozinha com móveis planejados, toda no piso cerâmica, forrada, janelas de brindex, cozinha extra com fogão a lenha, ou seja, fogão caipira, churrasqueira, área de lazer com piscina, com cascata com iluminação de LED e ducha, pomar com várias frutíferas, sendo elas manga, cajamanga, caju, acerola, jabuticaba, limão, laranja, mamão e outros. Pensando nos quesitos segurança e comodidade, a propriedade tem à frente toda a murada, câmaras de monitoramento, iluminação pública e coleta pública de liga. Falando de solo, o solo dela é latossolo avermelhado, ela é plana, ela tem um poço artesiano com bomba submersa, com excelente vazão, que atende muito bem a necessidade da propriedade, até mesmo ampliando alguns projetos como piscicultura e fruticultura e horticultura. As chuvas ali na região ficam em torno de 1.700 milímetros, como eu já disse, a documentação da propriedade é redondinha. Tipo de negócio, venda ou permuta em uma propriedade até 1 milhão de reais. Valor da chacra, 1 milhão de reais. Condições de pagamento a combinar. Para mais informações estão os meus contatos na tela. Um abraço a todos, ficam com Deus, até o próximo vídeo.